Policiais civis de Pescaria Brava prenderam um homem na cidade de Sombrio que estava sendo procurado pela polícia do estado de São Paulo pelo crime de estupro de vulnerável A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal do Helicóptero de Serviço Aeropolicial de Resgate e da Delegacia de Jaguaruna O homem estava trabalhando em um caminhão que pertence a uma empresa de Pescaria Brava Nesta quarta-feira, os policiais obtiveram informações de que ele estava vindo do Rio Grande do Sul para Santa Catarina Uma operação foi montada na BR-101 e o homem foi abordado em Sombrio Ele já tinha sido alvo de uma outra operação na cidade de Garuva no norte do estado, mas conseguiu fugir na oportunidade